Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antonio Junior e hoje eu estou aqui para profetizar na sua vida, eu estou aqui para orar junto com você e eu quero trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento e você vai entender que o inimigo não tem poder contra a sua vida, ele não pode impedir os planos que Deus tem pra você. Então, fique comigo até o final e eu tenho certeza essa mensagem vai te abençoar muito, amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às cinco horas da manhã, às quatro horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então, venha participar junto comigo e eu creio que a sua vida vai mudar através do poder do Espírito Santo, amém? Irmãos, eu quero ler pra vocês hoje uma passagem que está em Jeremias capítulo vinte e nove ou versículo onze. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia porque ele nos traz muita esperança em que o próprio Deus disse assim ó, preste atenção. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém, irmãos? Olha que promessa maravilhosa, não é verdade? Cada dia quando o relógio marca meia-noite, aquele dia anterior se torna uma história e o novo dia começa, nós não podemos voltar atrás e nem podemos avançar para o futuro, mas nós devemos ter sempre a certeza de que o nosso futuro está garantido se nós obedecermos a Deus hoje, se nós andarmos nos caminhos dele. Nós precisamos entender que Deus já tem um caminho pronto, preparado pra nós. Deus já enxerga lá na frente e ele sabe tudo o que vai acontecer na sua vida, mas o inimigo, ele vai tentar roubar a nossa alegria hoje. O inimigo vai tentar nos lembrar das coisas ruins que aconteceram no passado e ele vai colocar preocupações na nossa mente a respeito do que ainda nem aconteceu que é o nosso futuro. Então, meu querido irmão e minha irmã, a melhor coisa que nós podemos fazer é viver o dia de hoje. Nós devemos viver intensamente a cada dia e enxergá-los como uma oportunidade que Deus está nos dando de nos aproximarmos dele, mas nós só vamos conseguir viver toda a vida abundante que Deus tem pra nós se nós resistirmos ao mal e não deixarmos que ele entre em nosso coração. Nós precisamos buscar a Deus em oração e eu quero ler pra você mais um versículo que fala exatamente sobre isso. Está lá em Tiago capítulo quatro, o versículo sete e o oito, diz assim, Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que tem a mente dividida, purifiquem o coração. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que se nós resistirmos ao diabo, resistirmos ao mal, ele fugirá de nós, mas o inimigo é persistente, ele quer que a gente se lembre de cada mágoa, cada ofensa, cada injustiça que a gente passou e cada pecado que a gente praticou, mas a verdade é que se isso já passou, você não precisa se preocupar mais, porque Jesus já carregou sobre si todos os seus pecados, ele carregou tudo aquilo que hoje rouba a sua paz. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que simplesmente acreditar nas misericórdias do senhor, aceitar pela fé o perdão e também perdoar aqueles que te feriram e com o tempo, os seus sentimentos de angústia se transformarão em paz, em alegria. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora estão realmente muito preocupados com o futuro. O inimigo coloca preocupações e ele mostra pra você que parece que não existe saída. Ele começa a soprar pensamentos na sua mente, tipo esses. E se você perder o seu emprego e não conseguir pagar as suas contas? E se ninguém quiser casar com você, você ficará solteiro para sempre. E se você nunca tiver filhos? E se o seu casamento nunca for restaurado? Oh, meus amados, essas são setas malignas na sua mente que vêm para roubar a sua paz, te desanimar, mas se você rejeitar esses pensamentos e crer nas promessas de Deus para a sua vida, não existe impossível para o nosso Deus e a Bíblia diz que nós já vencemos o maligno, porque nós estamos em Cristo e agora aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, você precisa andar com pessoas de Deus, pessoas que vão renovar a sua fé, que vão te ajudar a permanecer confiante no senhor, pare de ficar vendo notícias ruins, pare de ficar dando ouvidos a pessoas negativas, pessoas que não conhecem a Deus e quanto mais você buscar ao senhor, mais você estará alimentando a sua fé e com isso, o milagre chegará no tempo certo, se for da vontade de Deus, amém? E eu quero orar por você agora, você que está aqui comigo, já tem orado comigo tantos dias, você que está esperando por um milagre, oh meu amado, não desista, continue perseverando, porque a sua fé vai garantir a vitória, amém? E no final da oração, eu peço que você não saia do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante pra você, ok? Então, vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu pai, nós estamos aqui na tua presença e queremos te agradecer por tudo que o senhor tem feito, queremos te louvar, oh Deus, pela tua grandeza, pelas tuas misericórdias, muito obrigado, senhor, porque o senhor é tão grande, tão maravilhoso, mas o senhor se compadece de nós, que somos tão pequenos, tão falhos, oh Deus, nós ouvimos a tua palavra hoje e nós reconhecemos que realmente o inimigo tem travado uma batalha contra nós, na nossa mente, principalmente, e é por isso que muitas vezes nós ficamos cansados, desanimados, mas nós estamos aqui, meu pai, nos sujeitando diante do senhor, nos humilhando na tua presença, crendo que o senhor não vai deixar que nós passemos por essa batalha sozinhos, oh meu pai, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, senhor, e neste momento, nós usamos da autoridade que o senhor mesmo nos deu e nós repreendemos toda a ação do maligno, nós repreendemos toda a obra do diabo contra a nossa vida, oh meu pai, nós precisamos do senhor, nós carecemos da tua graça, oh Deus, venha senhor e nosso socorro, senhor, venha o nosso encontro, venha, senhor, nos livrar de todas as nossas tribulações, que a tua palavra, senhor, renove a nossa fé, a nossa esperança, oh Deus, não deixe que os problemas roubem a nossa paz, quantas vezes, meu pai, as pessoas nos desencorajam, as pessoas nos entristecem, porque nos dizem que não tem mais jeito, elas têm as suas vidas fracassadas e agora elas querem que nós também sejamos fracassados, mas nós não aceitamos isso, meu pai, nós sabemos que Jesus já venceu por nós e a nossa garantia é que ele ressuscitou e que ele está à direita do senhor, oh Deus, nós cremos que um dia reinaremos contigo por toda a eternidade, mas enquanto isso, nós te pedimos, fica conosco, senhor, a tua palavra diz que o senhor tem planos para nos dar um futuro de paz e de esperança e é isso que nós te pedimos, senhor, que nós andemos nos teus caminhos, para desfrutarmos da tua presença, das tuas bênçãos e das tuas promessas hoje e sempre, é em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo que o senhor já fez em nós e por tudo aquilo que o senhor ainda irá fazer, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar o senhor, não é verdade? A gente sente uma paz, é como se Deus tomasse o rumo da nossa vida e a gente se sente muito mais confiante, mas irmãos, eu sei que no dia a dia, muitas coisas começam a mudar, a maioria das pessoas não conseguem manter uma fé viva, elas não conseguem viver em obediência a palavra do senhor e por elas não obedecerem esses princípios da palavra, as coisas começam a dar errado e a pessoa se sente perdida e frustrada. São tantos problemas na família, não é verdade? Problemas com dinheiro, problemas de relacionamento, aí vem a solidão, a carência, tantas coisas que enfraquecem a nossa fé. E pode ser, meu irmão, que você esteja passando por isso e eu sei que muitas vezes isso acontece porque você não tem praticado os princípios da palavra de Deus. Você até tenta, você acredita que agora vai dar certo, mas parece que tem algo que te impede. É como se algo puxasse o seu tapete justamente naquela hora que você tinha tomado a decisão de fazer tudo novo a partir de agora. Irmãos, eu sei do que vocês estão passando porque durante muitos anos da minha vida, eu não conseguia ter mudanças reais, mudanças que me fizessem crescer espiritualmente, que fizessem com que eu tivesse uma vida muito mais feliz e abençoada. E depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, eu aprendi uma maneira simples e prática de caminhar com Deus, de aprender qual é a vontade dele pra minha vida e como entender a sua palavra. E foi por causa disso que eu criei um movimento chamado Jornada da Fé, onde eu tenho ajudado milhares e milhares de pessoas a ter uma vida de intimidade com Deus e começar a prosperar em todas as áreas da vida. E como funciona a Jornada da Fé? Você terá acesso a três livros que eu escrevi e você vai ler eles um após o outro. O primeiro livro é o Momento com Deus, onde você vai entender a palavra de uma maneira muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. E nele você encontrará uma mensagem pra cada dia do ano e todas elas são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está precisando. E aí depois eu escrevi o livro Vida de Oração, é um livro que vai mudar os seus sentimentos, vai curar o seu coração e vai dar direção pra sua vida. Nele você vai direto na oração que você precisa. Oração pra ansiedade, oração pra depressão, sentimento de culpa e tantas outras orações que vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, você terá o livro Minutos de Paz que vai te mostrar como agradar a Deus. Ele vem com tarefas fáceis pra você colocar em prática no seu dia a dia porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ok? E eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra você ter acesso no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor muito acessível e assim você estará contribuindo com o meu ministério para alcançarmos juntos mais e mais pessoas a ouvirem o evangelho, amém? Então é só você fazer o seguinte, clique agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário ou você vai acessar diretamente aí no seu celular, www.jornadadafé.com.br, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses três livros que eu escrevi. Então, clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça de compartilhar esta oração com seus amigos e familiares. Deus abençoe, um grande abraço.